Almeca o som do paredão e deixa a alugrava e bater grandão Milhares de views e de likes, ela tá engajada Bugou a net, várias hashtags, alguém chama a NASA Meteu dancinha, foi no TikTok e postou Ficou famosa, gata essa raba, viralizou Ela quica e trava, quica e trava, joga de ladinho e desce chacoalhando a raba Ela quica e trava, quica e trava, vários cliques, vários views, vários likes nessa raba Ela quica e trava, quica e trava, joga de ladinho e desce chacoalhando a raba Ela quica e trava, quica e trava, vários cliques, vários views, vários likes nessa raba Milhares de views e de likes, ela tá engajada Bugou a net, várias hashtags, alguém chama a NASA Meteu dancinha, meteu dancinha, foi no TikTok e postou Ficou famosa, gata essa raba, viralizou Ela quica e trava, quica e trava, joga de ladinho e desce chacoalhando a raba O Homem da Media